Fala aí galera, tudo aqui está falando, é Marquinhos Assis, esperamos um hotel em nosso canal e como sempre com um novo padrão de qualidade com vídeos HD e Full HD Bom galera, como vocês já podem ver pelo título do vídeo, isso mesmo, chegou meu cartão com NFC do PagBank, isso mesmo galera, finalmente chegou felizada, aqui está ele, depois de tanta demora e de tanto sofrimento de espera, chegou o nosso cartão Mas a demora só aconteceu por causa da greve dos Correios, tá, então vamos lá, para quem não viu meu outro vídeo galera, eu fui aprovado no cartão de crédito PagBank, isso mesmo E para você ser aprovado no cartão de crédito PagBank, você precisava fazer um investimento no banco, ou seja, no aplicativo deles, tá E aí vocês conseguem ser aprovado no PagBank, porque o PagBank ainda não tem a opção de solicitar cartão de crédito puro Então você precisa abrir a conta certinho com eles, baixar o aplicativo PagBank, PagSeguro, criar lá sua conta e como agora ele tem a opção de investimentos Ele agora virou um banco, um banco múltiplo, então você faz o investimento lá a partir de 103 do CDI e aí você consegue o cartão de crédito Aí você investe a partir de 500 reais e o valor do limite ele é baseado no valor que você investe, tá Então ele trouxe essa casadinha aí, né, então você faz a conta, abre lá o aplicativo, tudo certinho Investe lá com eles, com alguns dias já aparece a opção para você solicitar o cartão de crédito Eu expliquei no vídeo mais ou menos como é que funciona, se você não viu, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Para você poder acompanhar, tá, depois desse vídeo ou antes de você assistir esse vídeo Aconselho a vocês, tá, assistindo lá para vocês, é, ter mais ou menos uma ideia de como é que funciona, tá Enfim, fiz lá o investimento com dois dias, eu fui lá no crédito e no cartão, na aba cartões dentro do aplicativo E apareceu já um banhozinho para solicitar o cartão de crédito, tá E aqui está ele, solicitei no dia, fiz o investimento no dia 28, se eu não me engano Ou foi dia 29, tá Quando foi no, é, foi no dia 29, quando foi no dia 31 do 7 de 2020, né É, fui no dia 29 do 7 de 2020, quando foi no dia 31 Fui lá no banner, já estava a opção para cartão de crédito Fui lá e solicitei na hora, não esperei nem um minuto a mais, nem um minuto a menos, tá Fui lá, investi 600 reais, é, o dinheiro fica preso lá durante o ano Tá, e tá lá, investido, o dinheiro rendemos um pouquinho, mas tá lá Mas enfim, fiz o investimento, apareceu o banner, cliquei, solicitei Confirmei algumas informações, ele vai pedir algumas informações, vocês confirmam aí Ele vai pedir renda, nome da mãe, essas coisas, endereço, tudo certinho E solicitei o cartão, pronto Muito simples, muito prático Aí, é, solicita dia 31, aí tem aqui na parte de solicitação, né Tem lá, dia 31, solicitado, cartão em produção, dia 31 Cartão postado, dia 4 do 8 de 2020, tá E aí, ele tinha um prazo de, até o dia 20 do 8 para ser entregue Mas devido a essa greve dos correios, que tinha acabado de acontecer no dia 17 de agosto Mas um pouquinho antes, já estava um processo muito lento aí de entrega, desencomenda E aí, acabou demorando para entregar esse cartão, esse realizado cartão de chegar, tá Apareceu o código rastrito, tudo certinho aqui, você consegue acompanhar E aí, depois, é só você jogar esse código no site dos correios também Para você poder estar acompanhando, tá Enfim, quando eu acompanhei aqui no dia, quando foi o dia 1º do 9 de 2020 Apareceu a mensagem que o cartão estava disponível para a retirada na agência Através de uma agência E aí, aqui não aparece, aqui no rastreio não aparece Mas aí, como eu estava rastreando pelo código de um aplicativo de rastreamento Apareceu lá para a retirada na loja, na agência Mas não foi diretamente na agência, foi no CDC aqui da minha região Ou seja, no centro de distribuição Estava lá, para poder fazer a retirada dessa encomenda Só que aí, da correria do dia a dia Falei assim, daqui a dois dias eu vou Aí, passou dois dias, três dias, quatro dias Quando foi no dia 15 do 9, eu fui lá pegar Tive um tempinho e fui lá pegar Estamos gravando esse vídeo, hoje é dia 29 do 9 Pela manhã aqui E mais ou menos aí, quase três, dois meses Sete, mês oito, mês nove Um mês e meio praticamente Ou dois meses Então, para poder chegar e ser realizado o cartão Está lá, desbloqueado ainda Como vocês podem ver, eu não abri de jeito nenhum Para a gente fazer o vídeo de inbox e review agora Então, vamos lá, como vocês já podem ver Aqui está ele, o pacotinho Bem interessante, eu ainda tive que esperar bastante Para poder pegar Pois tinha muita gente para poder pegar encomendas De variário do tipo Lá no centro de distribuição aqui da minha região Em Salvador, Bahia De fato, só estava liberando algumas encomendas Mas o correio, graças a Deus Já saiu de greve Então, assim, agora é só esperar as encomendas chegarem Então, vamos lá Fazendo aqui a abertura do pacote Como vocês podem ver, em primeira mão Está lacrado, eu ainda não abri o cartão Ainda se encontra bloqueado lá Estou utilizando só o cartão virtual Como ele tem o cartão virtual Você consegue utilizar, pelo menos isso Não é que nem alguns bancos Que o cartão Mesmo que tenha cartão virtual Mas só libera quando tem o cartão físico Agora eles estão inovando aí Pronto, abri aqui, galera Então, vamos estar Aqui Um pacotezinho grandinho Para uma encomendasinha bem pequena Então, aqui está PagBank, galera Chegou o seu cartão de crédito PagBank Internacional Gente, que legal Bacana demais Eu já tenho Lembrando que eu também já tenho o cartão da conta Vou mostrar para vocês agora o cartão da conta Vou mostrar para vocês aqui o cartão da conta também Aqui está o cartão da conta PagBank Esse aqui é da conta Galera, são três cartões que eles têm agora Que são o cartão pré-pago Onde você recarrega o dinheiro Para poder você utilizar o cartão Eles lançaram depois o cartão da conta PagBank Onde o saldo das máquinas Ou o saldo que você adicionar na conta Você utiliza direto nesse cartão E agora o cartão de crédito Então, mais um caso aqui Só estou com esses dois É o cartão de crédito que acabou de chegar E o cartão da conta Inclusive, já tenho o vídeo unboxing e review também desse cartão Bom, todos os três cartões Eles se utilizam na função crédito Porém, o da conta e o pré-pago Eles descontam na hora aí da sua conta Porque eles utilizam a função crédito nos cartões Por quê? Porque com ele, com a numeração Você consegue fazer compras online E assinatura também de serviços Então, por isso que eles preferiram utilizar A opção crédito nos seus cartões E esse aqui, cartão de crédito mesmo É onde tem fatura E você consegue parcelar as suas compras Onde tem limite E você consegue parcelar aí as suas compras E tem fatura, tá ok? Você vai selecionar a data de vencimento lá Tudo certinho, tá? A data de fechamento também são 10 dias Antes da data do fechamento, tá? Do vencimento E aqui está Como vocês podem ver Tiramos aqui Aqui só está a capinha Vamos deixar aqui Ok Aqui está PagBank O cartão que veio para simplificar a sua vida Olha lá, que legal Mais vantagem para você O seu cartão de crédito sem unidade E sem taxa de adesão Incrível também Graças a Deus também Que é mais um cartão sem unidade do mercado Isso mesmo Chega de pagar aquelas taxas Aquelas unidades horríveis Que você acaba pagando em referente a um cartão de crédito Aí tem aqui Veja como é fácil usar Compras e saques Os cartões Visa São aceitos em milhares de estabelecimentos E sites no Brasil e na exterior E permite saques nacionais na rede Banco 24 Horas E saque e pare Internacional na rede Rede Plus Rapidez para pagar Aproxime seu cartão leitor de pagamento E aguarde a confirmação da compra Promoções e perdidos Cadastro-se no vai de Visa Para ter acesso Então Como vocês podem ver aqui Né E tcharam Vamos Tá bem aqui galera Pensei Pararam Vamos tapar aqui A numeração E aqui está o cartão PagBank Galera que legal Que demais Muito bonito Gostei Tá Controle-se o cartão pelo aplicativo Quase o cartão cai Vamos deixar aqui Mais nada Só tem isso aqui Informando Desbloqueie seu cartão no aplicativo E receba sua senha via SMS Tá Então controle o seu cartão no aplicativo Desbloqueie E receba a senha via SMS Acompanhe suas compras e saques Consulte o saldo disponível E solicite atendimento via online Chat online Se você ainda não tem o aplicativo PagBank Escaneie o QR Code E faça o download também na loja de aplicativos App Store ou Google Play Vamos deixar aqui de lado Vou mostrar pra vocês Tapar mais um pouquinho a numeração aqui Vou mostrar pra vocês Devagarzinho Que linda galera O cartão PagBank Muito bonito Gostei Muito interessante Aqui está Vou só mostrar pra vocês aqui Aqui está a função NFC Que é parecido com Wi-Fi Tá Aqui O fundo dele Então é um cartão de crédito Bastante interessante Bem bonitinho Gostei Vamos passar agora a patela do nosso celular Pra poder a gente fazer o desbloqueio Aqui na íntegra galera Vou só abrir aqui o aplicativo de gravação E já já a gente volta Tá bom Pronto Pronto galera Já estou com o meu aplicativo de gravação Aqui aberto Opa Quase o cartão mostra aqui Então vamos lá Acessar aqui o PagBank Vou abrir aqui Minha grada de aplicativos Tem muito aplicativo aqui galera Então vamos lá Apli aqui a grada de aplicativos Ele vai pedir pra fazer o login Você faz o login na sua conta Tudo direitinho Como faz o figurino Como eu tenho a digital Basta acessar a digital aqui Ok Pronto Já está aberto aqui o aplicativo Vamos lá em cartões Certo Vamos lá em cartões Vamos lá Vocês já podem ver que já aparece agora O cartão pré-pago Pra você solicitar Diretamente no aplicativo Que só aparecia algumas vezes Né Ou você poderia comprar pelo site também E isso mesmo Ele é pago O cartão pré-pago Você tem que pagar Por ele Custa R$12,90 Tá Então vamos lá Clica aqui em crédito No seu cartão aí Bonitinho E Aqui ele já aparece Pra se você quer um cartão virtual Agora não Porque eu já tenho esse cartão virtual Aí como vocês podem ver Tem o limite disponível Tudo certinho O valor da utilização A data do vencimento A data de melhor compra Né Que é o fechamento Aqui tem dia cedo Mas é melhor você comprar dia 7 Toda vez que o fechamento for dia 1º do mês Compre sempre dia 2 Porque é a data É a data de fechamento Então o cartão tem processo de fechamento ainda Muita gente não entende Até o próprio pessoal do atendimento do banco Fala que você já pode comprar no dia do fechamento Mas porém tem processamento Então aconselho vocês comprarem Um dia depois do fechamento Tá ok Então Agora vamos clicar aqui em Desbloquear cartão Vamos lá Tenha mais segurança Para desbloquear o seu cartão De crédito Você precisa validar o seu celular Ok Vamos lá Enviaremos um SMS com o código de segurança Ok Aparece meu número lá Tudo certinho Tá funcionando a rede É Ok Vamos esperar agora Um minutinho Para poder esse SMS Chegar Pronto Chegou Pague bem Que não se repasse esse telefone Tornada Vamos lá Deixa eu ver aqui É O SMS O valor O valor que é O código É Pan Pan Ok Ele tá validando O celular certificado com sucesso Entendi Vamos lá galera Como vocês podem ver Na íntegra Estamos fazendo o videobox review Do nosso cartão PagBank E fazendo também O desbloqueio E vamos fazer o primeiro teste Nele galera Então aqui ele pede O número do cartão Vamos lá Digitar Opa A numeração do cartão Do cartão físico Tá galera Não é do cartão virtual não Aqui é o cartão físico Ele pede a numeração Ok Dá um continuar Data de validade do cartão Continuar ali Pronto Cartão desbloqueado com sucesso Seu cartão É Está pronto para ser usado A senha Seu cartão será usado Para O seu número Do celular seguro Ok Entendi Pronto Vamos esperar agora Ele só mandar a senha Para poder a gente fazer Aí A utilização Do cartão Ok Pronto Tirei o print Aqui Já utilizei em agosto A fatura de agosto A fatura de setembro Ela está na fatura de outubro Tá Estamos gravando esse vídeo Hoje É o dia 29 do nove Então demorou bastante Uns 15 dias aí Para estar fazendo esse vídeo Até a data de chegada Desse cartãozinho Então foram mais ou menos Para até Para estar disponível Deixa eu só olhar aqui no site Galera Então foram 33 É 33 Dias Corridos Para o cartão Estou disponível Para retirada E 23 dias Úteis Para o cartão Estar lá Mais Dia 1º Do dia 15 Mais 14 dias Então 33 Deixa eu só fazer umas continhas Aqui galera Para ver 33 Mais 14 dias Deu 47 dias Para poder eu pegar Esse cartão Tá Para eu estar vendo a cor Mas Hoje é dia 29 Mais 13 dias Ou seja 60 dias Galera Então foram dois meses aí Para estar pegando Esse cartão Para poder a gente estar vendo O vídeo dele aqui De unboxing Mas enfim Chegou Agora se você está vendo esse vídeo Se você estiver fazendo investimento Lá no PagBank E você estiver Assustado do cartão Por agora Fique tranquilo Que ele não pode demorar Tanto Aí Dependendo da sua região Também Os correios já saíram de greve E agora Está bem melhor Com 20 dias no máximo Aí você pode estar 15 a 20 dias Geralmente Você pode estar Recebendo o seu cartão PagBank Galera Aqui está ele Vamos fazer Já chegou aqui o SMS Pronto Vou só Pausar aqui o vídeo Pronto Ok Já chegou aqui o SMS Com a senha Vamos lá Agora Está fazendo Deixa eu só fechar aqui Ok Vamos agora Está utilizando Galera Como tem o NFC Para utilizar o NFC Você precisa primeiro Inserir o cartão Na máquina Vamos ligar aqui Estou passando aqui Na minha GetNet Tem outras máquinas Ali em cima também Mas vamos primeiro utilizar Inserir o cartão E depois a gente utiliza A função NFC Não sei se todos os cartões Funcionam dessa forma Mas no Nubank Ele funciona assim Para ativar o NFC Você precisa primeiro Passar uma vez O cartão Na máquina Para que a função NFC Possa ser liberada Está ok Aqui está a senha Vamos só aguardar um pouquinho A máquina ligar Para poder a gente fazer Aqui o teste Do cartão Está ok Só alguns minutinhos Enquanto carrega Já já a gente volta Pronto A máquina já pegou o sinal aqui Então Vamos fazer um teste primeiro Com o NFC Para ver se Realmente é assim Vamos testar aqui Um real Ok Crédito A vista Ok Vamos lá Aproximar o cartão Da máquina Apitou Aí aqui ele pergunta Deseja comprovante Sim Vou colocar aqui O número do telefone Para onde vai ser enviado O comprovante Ok Opa Faltou o número aqui Ok Dá ok Vamos ver se ele vai Processando Pronto Transição aprovada Então como vocês podem ver É somente Essa parte É no Nubank Mas enfim Mas eu recomendo Que vocês testem Primeiramente Com o chip Para poder ver Se funciona Tudo certinho Agora vamos testar Olha Já passou aqui Chegou no SMS Esse vamos passar Agora 50 centavos É só um teste Não vou utilizar Todo o limite Então não vou passar Os valores Até porque eu posso Estornar Enfim Mas vamos lá Vamos digitar um valor Aqui Opa A máquina Travou Vamos passar aqui Um valor De 50 centavos Ok Crédito A vista E agora Vamos inserir O cartão E testar Essa senha aqui Que eles não deu Que eles passaram Via SMS Deseja comprovante Sim Colocar o número Do cartão Para onde O número Do celular Para onde vai O comprovante Ok Sim Não retire E agora Digita a senha Vamos pegar a senha aqui Ok Pronto Aguarda Transição Aprovada Então É basicamente isso Agora podemos Tirar o cartão Da máquina E está funcionando Beleza Está aí O cartão desbloqueado Com sucesso Testado E aprovado Bom pessoal Uma curiosidade Para quem não percebeu Para quem está com o cartão No PagBank Na mão E não percebeu ainda É que as suas laterais Vamos lá É A borda No caso Não sei se você percebeu A borda É verde Não sei se vocês vão conseguir Perceber Está vendo Agora Melhor Está vendo É verde Isso mesmo É um diferencial De outros cartões Os cartões Tudo normal Não tem nenhum detalhe Que chama a atenção E o PagBank Para quem é bastante detalhista Quem não percebeu Vai perceber agora Porque eu estou falando Mas quem percebeu Vai gostar Porque é um cartão Que chama a atenção Pelo fato de ter As laterais Ou as bordas Digamos assim Verde Então ele chama um pouquinho A atenção Sem contar que é um cartão Black Muita gente vai achar Que é um cartão Nossa Cartão Black Cartão Black É um cartão top É um top de linha Mas não é um cartão assim Black só na cor Mas é A categoria dele É internacional É normal Visa Então assim Não é aquela categoria Golden Black Não É uma categoria Internacional Mediana Mas só a cor E uns detalhezinhos Que chama a atenção Para o preto Porém não é um cartão Black Então era essa A curiosidade Que eu queria passar Para vocês Enfim galera Finalmente Este cartão Já está tudo ok Já está maravilhosamente Bem funcionando E é isso Esse é o nosso cartão De hoje Nosso sexto cartão De crédito Eu tenho outros Vídeos relacionados Ao cartão Nubank Quando eu fui aprovado O cartão Santander Também falei sobre a opção A função crédito Falei sobre o cartão DigiMais Tá Tenho várias outras Opções financeiras Aqui em nosso canal Temos vídeos de finanças Sobre cartões Sobre bancos Também Aqui em nosso canal E esse É mais um vídeo De cartão Dessa vez Cartão de crédito Do PagBank O vídeo de hoje Ele vai chegar no fim Eu espero que vocês tenham gostado Se ficou alguma dúvida Galera Pode deixar aqui embaixo Nos comentários Que eu queria responder A vocês com o maior prazer Bom Se você já gostou Já vai deixando aquele joinha A gente vai trazer mais vídeos Como esse aqui Para o nosso canal E para que o Youtube Também possa estar ranqueando O nosso vídeo Na plataforma Se você também já gostou Já vai compartilhando O nosso vídeo Na redes sociais Para que outras pessoas Possam vir conhecer O nosso canal Conhecer o nosso trabalho Conhecer nossos vídeos E para que o Youtube Também possa aprimorar O ranquear Também O nosso canal Na plataforma E outra galera Não vai se esquecendo De você se inscrever E ativar o sininho Para que você possa Receber as notificações De toda vez Que a gente estiver Postando um vídeo novo Em nosso canal Eu sou o Márcio Vinicius Estou no canal Tudo para ser Pessa Informática Eu vou ficando por aqui Forte abraço E até o próximo vídeo Galera Fui E até o próximo vídeo